E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili Hoje estamos aqui para fazer um review para você Desta belezura da natureza Que é o Bose QuietComfort 35 Que é, na minha humilde opinião, o melhor headphone que você pode comprar hoje Caso tenha o dinheiro para gastar, né? A gente, uma vez que tem o dinheiro, precisa pensar no que eu vou investir esse dinheiro Vai ser um headphone? Eu indico esse, certo? Eu sou um cara que, historicamente, é conhecido por ter uma cabeça enorme, né? Minha cabeça é gigantesca Então é difícil achar um headphone que eu consiga usar de maneira confortável E acredite em mim, eu já tentei diversas marcas, tá? O que eu estava pensando quando eu comprei esse garotão aqui? O seguinte, eu preciso de algo que cancele o som externo Às vezes eu quero me concentrar numa tarefa e eu... Um avião Às vezes eu quero me concentrar numa tarefa, por exemplo E é bom você ter esse isolamento acústico, principalmente em viagens, né? E quando você está sentado num lugar muito apertado, não consegue se mexer Ainda mais quando você tem dois metros, como eu Qualquer conforto é um conforto a mais que pode facilitar a sua jornada, digamos É um headphone que você usa e ele fica por fora da sua orelha Então você tem muito mais conforto porque ele não vai pegar na sua orelha, sabe? Eu não gosto daqueles headphones que ficam em cima da orelha mesmo Aquilo acaba esquentando, irritando e você nem consegue escutar a longo prazo Esse é o headphone mais confortável que eu já usei A qualidade de som dele é impecável, ele não tende mais pro grave Ele é bem balanceado, embora ele tenha um grave bom também Que eu gosto muito de grave, todo mundo gosta de grave Aqui em cima ele tem um acolchoamento que faz muita diferença E o acolchoamento é aveludado Então ele é muito confortável mesmo O ajuste de tamanho, obviamente, ele é todo emborrachado também Então ele tem um acabamento muito bom Que acaba não sendo uma coisa agressiva, assim Tem muitos headphones que tem umas pontas de metal E são enormes, muito pesados Não é o caso dele O nome dele, né, que é C35 Vem justamente do número de decibéis que ele isola Que no caso é 35 decibéis E eu vou falar pra vocês que o isolamento acústico desse fone é espetacular Muitas vezes pessoas que não tiveram contato com essa tecnologia Tem uma certa dificuldade pra entender o quão bom isso é E é realmente muito bom Quando você tá em lugares com barulho constante Por exemplo, um avião É onde ele se destaca Porque ele consegue captar O que ele faz, na verdade, ele capta as ondas do ambiente E manda uma espécie de onda sonora inversa E aí sim, acaba cancelando o som do ambiente, certo? E fica só o que importa que é o que tá sendo reproduzido aqui Então o uso... Explica, entra aqui Entra aqui Vamos chamar um convidado especial Pra explicar o que é Como esse negócio cancela o som Uma salva de formas Vamos discutir aqui basicamente o cancelamento de fase, né? As ondas sonoras, como vocês devem dizer pelo nome, elas são ondas Então elas ondulam Se uma onda semelhante está indo numa direção oposta Com a mesma energia, no caso fazendo algo Que seria um desenho mesmo assim Mais ou menos, né? Fazendo essa bolota inversa Ele cancela E você basicamente não escuta nada Se você pega uma música, por exemplo E você coloca ela em fase invertida Embaixo dela, no mesmo volume Você não vai ouvir nada, entendeu? Quando você tocar Porque uma cancela a outra Então o que esse fone faz? Ele emite o ruído do ambiente Invertido perto da tua orelha aqui E isso faz com que esse ruído seja completamente cancelado Ou bem cancelado Pra você ouvir melhor a sua música E fazer o que você quiser E você agora vai fazer uma simulação desse fone de ouvido Oi, tudo bem? Eu sou o André Pili Estou sem fone Agora estou com fone E o cancelamento de som com o ambiente Dentro de um avião Agora eu tirei Olha só esse ruído A diferença que faz E eu coloco de novo E fica todo silencioso É isso Essa é a diferença, né? Essa é a magia do cancelamento de fase Usado para o bem, né? Isso aqui é para o bem É para o bem Obrigado, cara Ele é um fone de ouvido extremamente útil Como eu estava falando Tem um aplicativo Para você parear ele Uma primeira vez com o seu celular Mas você não precisa usar ele Outra coisa extremamente boa nele É o pareamento Bluetooth Ele funciona todas as vezes Invariavelmente Já tive vários headphones e earphones Bluetooth Que não funcionavam Tinha um problema Esse aqui é extremamente confiável Você pode ligar que ele vai conectar Fora isso Ele tem algumas coisas interessantes aqui Que é essa interface também emborrachada Pelo qual você vai pausar a sua música Aumentar o de volume e o volume Você pode atender ligações aqui também Ele tem um microfone interno E o interessante é que ele é NFC Então se você tem um dispositivo Que é compatível com NFC Você só encosta aqui E ele já está pareado É muito fácil Para você guardar ele Você dobra aqui nessa posição Coloca ele na caixinha dele Que por sinal é muito prática Ela vem com essa redezinha aqui Ele vem com P2 E aqui atrás ele tem uma redinha Que eu costumo guardar meu Kindle E uma caneta Sempre que eu estou viajando Assim eu já tenho um pacote compacto Para quando eu for viajar Com tudo que eu preciso E é isso gente Espero que vocês tenham curtido Esse episódiozinho Essa mini review aqui Vocês pediram muito para falar Desse fone de ouvido Então cá estou eu falando Espero que vocês tenham gostado Deixem perguntas sobre o fone de ouvido Aqui que eu vou responder No vídeo de FAQ Deixem também o seu like Se você curtiu o vídeo Tá bom? Se inscrevam no canal Se não estão inscritos Eu sou André Pilli Tudo muito bacana e muito legal Tchau Tchau